Procede mal com o que? Se você promete que não me compromete Eu vou dar um serviço a você Você se mata pra manter essa mulher E ela procede mal com o que? Se você promete que não me compromete Eu vou dar um serviço a você Você promete que não me compromete Eu vou dar um serviço a você Formou-se a barracada, ela estava lá na praça Quando me viu ficou sem graça E isto é antigo como o que? Mas todo mundo tem medo de dar um serviço a você Você se mata pra manter essa mulher E ela você é de mal com o que? Se você promete que não me compromete Eu vou dar um serviço a você Se você promete que não me compromete Eu vou dar um serviço a você Eu assisti de camarote o seu fracasso Palhaço, palhaço Quem batalha demais Sem pensar no que faz Quase nunca termina em paz Quase nunca termina em paz Eu assisti de camarote o seu fracasso Palhaço, palhaço Que batalha demais Sem pensar no que faz Sem pensar no que faz Sem pensar no que faz Quase nunca termina em paz No livro que faz O mal da vida O mal da vida perdida O teu nome é de brincar Registro seus fracasso Esquece os palhaços E o mundo continua a gargalhar Eu assisti de camarote o seu fracasso Eu assisti de camarote o seu fracasso Palhaço, palhaço Que batalha demais Sem pensar no que faz Quase nunca termina em paz Eu assisti de camarote o seu fracasso Palhaço, palhaço Palhaço, palhaço Que batalha demais Sem pensar no que faz Quase nunca termina em paz Agora vai